Olá família do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e divulgue nas redes sociais. Pacto de Lúcifer. Pactos. Amarração. Amorosa. Trabalho para afastar o rival. Vamos a oração. Maria Mulambo. Voz é poderosa. Voz é procurada por muitos fiéis. Pois é adorada entre todos e tem o poder de virar a cabeça e mudar o sentimento e fazer o seu coração bater mais forte por mim e mexer em seus pensamentos. Assim eu oro e sei que serei atendida do que vou pedir. Eu tenho fé na Senhora Maria Mulambo e sei que vós vai trazer para mim, hoje mesmo, da onde estiver. Realize este trabalho. Na cabeça, nome da pessoa amada. E que traga hoje mesmo, amarrado para mim, que assim se faça, que assim seja. Amém. Simpatia. Pegue uma vela de sete dias, branca. Embaixo, fure e ponha escrito os seus nomes e ponha açúcar dentro e acenda e em volta da vela ponha açúcar e faça os seus pedidos. Faça num prato branco.